Olá, diretamente de Dois Córregos Interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver situações de conflito dentro de um relacionamento e aí, meu Deus, quantas mensagens eu tenho que mandar para a pessoa para eu poder reconquistá-la? O que eu tenho que escrever nessa mensagem? Como eu tenho que me portar para que eu possa, então, agora reconquistar esta pessoa? Aliás, existe essa receita pronta? Existe essa fórmula mágica para reconquistar alguém? Vamos acompanhar? Roda a vinheta! E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. Então, aqui eu faço muitas reflexões, te levo aos questionamentos, a um autoconhecimento para te auxiliar nesse processo de resgate do seu amor próprio. Por que você se perdeu? Em que momento você se perdeu? Tem também o meu primeiro livro, O Dor de Amor Tem Jeito? Como Sobreviver ao Amor? Suas reviravoltas e confusões sentimentais. Ambos você encontra no meu site, www.andreemassolini.com.br E justamente porque você compra lá no meu site, pode comprar um, pode comprar o outro, pode fazer os dois no combo, você recebe eles aí na sua casa com dedicatória, com autógrafo e o frete é grátis para todo o Brasil, certo? Vamos então ao e-mail dele que diz assim. Olá, gostaria de saber como devo agir a partir de agora com a minha ex-mulher. Ela sempre foi boa para mim e eu sempre mais imaturo. Hum, problema, hein? Então, quer dizer, a pessoa é aquele tipo de relação onde a outra se esforça, se dedica, tá? E a outra pessoa, tipo, sempre imatura, infantil, não dá ouvido, recai sempre nos mesmos erros, não ouve o que a outra tem a dizer. Larguei empregos para estar com ela onde ganhava bem. Cheguei a ser alcoólico e cheguei quase a agredi-la. Ela teve uma infância difícil, pois a mãe dela faleceu devido a ser alcoólica. Ela nunca gostou muito que eu bebesse demasiado, mas não proibia uma ou outra bebida. Foram sete anos onde ela me perdoou muita coisa. Tivemos um filho nesse tempo. Em dezembro do ano passado, quase a agredi novamente por causa de uma discussão. Ela é muito nervosa e deixa-me bastante nervoso também e quase chega ao ponto da agressão. Estivemos quinze dias separados. Deu-me uma nova oportunidade e no final do ano tudo deu errado. Bebi bastante, fiz uma cena de ciúmes sem razão e quase a agredi novamente. Digo quase porque só levanto a mão e me arrependo não chegando a bater mesmo. Sei que ela tem todas as razões para não querer mais nada comigo. Neste tempo separados, já corri atrás, já me humilhei e tomei antidepressivos que a deixaram ainda com mais raiva de mim. Excluiu-me do face dela depois de eu colocar uma foto de nós dois, quando ela tinha colocado a mesma foto, mas comigo cortado. Foi imaturo da minha parte. Já estivemos melhor, mas faço sempre asneira devido a não manter a cabeça fria, pois quero tudo à pressa. Bom, até pela forma como você está escrevendo aqui, eu percebo que você é de Portugal, né? Já ando mais calmo, mas não sei como agir e fazer ela aproximar-se novamente. Na última conversa pessoal, sem ser por telefone, perguntei se ainda gosta de mim e ela diz que não consegue ser a mesma. Quase a chorar que sente raiva de tudo que aconteceu de mal. Ando mais confiante, mais calmo. Larguei a bebida e os antidepressivos, mas tento evitar contato. Depois de uns dias, ela liga dizendo que não quero saber do nosso filho. Dói muito. A questão não é não querer saber do nosso filho. Devido aos horários dela e meu, tenho de perguntar se ligo para ela ou para uma vizinha dela para poder falar com ele e não queria chatear a minha ex com isso e, por isso, espero que ela me ligue. Já almoçamos juntos no shopping com nosso filho, encostados, e ainda passei a mão pelo cabelo dela. Foi ela que convidou. Será que foi por ela também ou só pelo nosso filho, como ela falou? Cheguei a perguntar isso e ficou em silêncio. Tinha estado com ele no dia anterior. As minhas fotos continuam ao lado da cama. Portanto, como devo agir daqui em diante com ela? Não quero acreditar que já não haja sentimento, apesar da raiva. Gostava mesmo de saber, na sua opinião, quantas vezes devo mandar mensagem por semana e o que dizer para não a afastar mais ainda e fazer com que ela comece a procurar mais por mim, pois se eu não digo nada durante três dias, ela acaba ligando, mas para eu falar com o nosso filho. Ah, gente, aí também já é demais, né? Como que eu vou responder quantas vezes por semana tem que ligar? Gente, isso aí não dá. Você tá vendo como? Por isso que eu falo que essas pessoas que oferecem esses cursos e essas receitinhas prontas, etapa por etapa, como se o fato de eu me achegar a alguém fosse uma receita de bolo, esses caras estão ganhando dinheiro por causa disso, tá vendo? Eu quero uma receita pronta, eu quero determinação, eu quero que aquilo seja prescrito igual prescrever remédio, sabe? Cara, não é assim que as coisas funcionam. Tem gente que, depende da característica da pessoa, depende do que tá acontecendo, por exemplo, tem pessoas que não gostam, sabe? Que você fique em cima. Tem outras que gostam. Não tem isso? Então, como que eu posso falar? Não, meu querido, você tem que mandar mensagem manhã, tarde e noite. Gente, pelo amor de Deus, isso é desconsiderar as particularidades totalmente, totalmente. Quais são as particularidades, quais são as características da pessoa? Cara, se você, você convive com ela e não sabe responder quais são as características da pessoa, Então, meu querido, então tem uma coisa muito errada aí. Você tá me entendendo? Então, cara, uma coisa é eu refletir sobre a história e eu faço isso com o maior prazer. Agora, essas coisinhas prontas, isso eu sou totalmente contra. Essas coisas prontas, essas receitas, essas coisas, sabe, enlatadas, que as pessoas querem, às vezes, enfiar a goela abaixo dos outros, só pra ganhar dinheiro. Essa é a verdade. Então, desconsidera todas as particularidades, desconsidera tudo. Cara, a minha ex, que tipo de característica que ela tem? Então, você tem que se, né, tá vendo? E eu tenho que exercer o raciocínio. Se eu não sei responder sobre a minha própria ex, então será que eu a conheço verdadeiramente? Então eu vivi com ela todo esse tempo e não sei responder o básico sobre ela? Então será que, de fato, eu a ignorava? Não por pura maldade, mas, sabe, aquele negócio de achar que a outra pessoa tá sempre ali, então eu passo a não prestar mais atenção? Igual aquela pessoa que mora, sei lá, lá nos Alpes franceses, por exemplo. Uma paisagem lindíssima, belíssima. Mas a pessoa que tá lá, ela abre a janela de manhã e nem viu os Alpes. Nem viu toda aquela paisagem, nem viu toda aquela beleza, porque aquilo ali faz parte do dia a dia dela. Então passa despercebido. Você tá me entendendo? A gente parece que se acostuma. Então não tô dizendo que é por pura maldade, é que às vezes, não é, a rotina e o dia a dia faz com que a gente não perceba a característica da outra pessoa. Então será que não é isso que faz com que, na verdade, será que eu tô convivendo com alguém, mas eu nem sei responder sobre esta pessoa? O que a agrada, o que não a agrada, quais são as suas características? Então, e aí eu quero que alguém venha e coloque uma receita mágica pra eu reconquistá-la? Será que essa receita não está no fato de eu mergulhar na nossa própria história? De eu agora começar a prestar mais atenção? De eu, de fato, perceber quem ela é? Será que não passa por isso? Então a gente tem que fazer esses raciocínios. A gente tem que desenvolver isso. Ou seja, resumindo, cada pessoa tem uma característica, não é verdade, gente? Cada pessoa tem uma característica. Eu, por exemplo, eu sou muito parecido com a minha mãe. Eu gosto de falar uma vez só, sabe? Então, por exemplo, sei lá, vamos supor, ah, então, vamos sair pra ir pra pizzaria, tal, não sei o quê. Se eu falar que sim, cara, é sim. Não, vamos, tal, não sei o quê. A pessoa depois não precisa ficar perguntando pra mim ou levantando mil e uma hipóteses, sabe? Então, não, porque eu tô falando da pizzaria, veja bem, eu não sei se você gostou, né? É que eu tô falando da pizzaria, porque não sei o quê. Agora, se você não quiser... Cara, eu já falei que sim. Se eu falei que sim, eu não tô falando só porque eu quero agradar, sabe? Já falei que sim. Então, quem me conhece, sabe que... Ai, meu Deus, eu não gosto dessas coisas que ficam... Aí que a pessoa parece que tá querendo fazer mais... Tá fazendo média do tipo, olha como eu sou boazinha, eu tô... Não, porque eu falei pra você, agora se você não quiser, eu já falei que sim. Entende? Agora, tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que você percebe que ela fala uma coisa, só que, na verdade, ela tá querendo outra. Aí você tem que ir com um jeitinho até que você consegue tirar o que de fato ela quer. Seria muito mais fácil falar logo de cara, não é? Então, cada um tem uma característica agora. Aí é que tá. Quantas mensagens eu vou mandar? Não sei. Já pensou que você falou pra você? Não, meu querido, você tem que mandar mensagem manhã, tarde e noite. E, na verdade, ela odeia esse tipo de coisa. Ou ela já falou... Entende? É, enfiar os bulos na água. Ela é uma pessoa nervosa por natureza e, às vezes, alimenta um pouco quando falamos ao telefone e já não discutimos como antes aos gritos. Mas gostava de evitar discussões quando a minha ex começa a entrar nesse jogo por bobagens. Ah, eu sempre fui o grudento, pois sou mais de dar carinho. E ela não tanto. Ah, ó lá! Se ela não é tanto, então, você vai ficar mandando mensagem toda hora pra ela, por exemplo? Não vai rolar. Por quê? Porque não é do jeito dela. Não é o estilo dela. Então, a gente tem que saber perceber isso. Perceber essas coisas. Mas nunca duvidei do amor dela por mim. Apenas não soube gerir sentimentos e pensamentos. Fui imaturo. Isso é importante. Isso é importantíssimo. Isso, na verdade, demonstra a maturidade. Você tá falando que você é imaturo? A gente não é imaturo em tudo, tá? Então, a gente não é 100% uma coisa. Então, meu querido, isso, na verdade, você pode ter sido imaturo em alguns aspectos. Esse aspecto aqui mostra a maturidade da sua parte. Ou seja, você tá falando que você é mais grudento, que você gosta de ficar dando carinho, e ela já não é assim. Só que não é pelo fato dela não ser assim, dela não ficar em cima de você, por exemplo, que você duvidou do amor dela. Olha aí, ó. Mas nunca duvidei do amor dela por mim. E isso é importante. Ou seja, é só o jeito dela. Não significa que ela não me ama. Porque, às vezes, a pessoa grudenta, ela julga que a outra, só porque não é da mesma forma que ela, não ama da mesma maneira. Não tem amor. A gente não entende que, às vezes, só acontece o quê? São maneiras diferentes de se demonstrar, mas o sentimento tá ali. Então, quando a gente entende isso, já é meio caminho andado, com certeza, pra que as coisas comecem a se resolver. Não é? Pra que as coisas... E esse diálogo, meu querido, esse diálogo, dialogue com ela. Entende? Mostre pra ela por que a gente só vai viver aos gritos e aos berros, por exemplo, ao telefone? Por quê? O que nos levava aos berros? O que nos levava aos gritos? Quais eram os motivos? A gente conseguiu resolver? Ou não? Então, a gente tem que saber questionar, tem que saber colocar, a gente tem que saber, né, dialogar. Viver aos berros, por quê? Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. O que é o que é o que é o que é?